Gente, olha só que incrível, essa notícia vai revolucionar o mercado de carros elétricos no Brasil com a bateria de nióbio que o presidente Jair Bolsonaro falou tanto e olha só a reportagem com a Carla Zambelli Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Ricardo, o Leonardo e o Rogério que são os criadores da primeira bateria de nióbio, mostra aí, Ariel Aqui, olha só que interessante 6 minutos de recarga para recarregar e ela pode ter uma autonomia de 300 quilômetros num carro médio 15 anos de duração De duração, de durabilidade E a primeira do mundo feita com tecnologia brasileira Então queria parabenizar aqui vocês, obrigada, parabéns, viu? Vocês super merecem aí um baita reconhecimento do trabalho do Ministério da Tecnologia com eles Então parabéns